Nossa, cara! Você morreu? Você está em corrida? Não. Estava indo para sua casa. Espera aí. E aí? Monta aí, pô. Para onde nós vamos? Está aparecendo. Ué, você caiu, eu caí. Ih, rapaz, espera aí. Não vai, olha. Ah, o jogador saiu, acho que você caiu. É, eu caí mesmo. É, agora... Merda aí. Você saiu correndo igual a louca com o lado, né? Hahaha. Você saiu correndo igual a louca com o lado, né? Você saiu correndo igual a louca. Você está aqui na minha garota, só que você tem uma só. Eu não me colocava no modo passivo ainda, né? O que eu fiz ainda vai aparecer um cadáver em matar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.